Os fundos imobiliários têm apresentado uma queda, em alguns casos, bastante relevante ao longo dos últimos dias. E eu trouxe aqui o professor Baroni para comentar a respeito dos fundos imobiliários para você. O HGLG, no momento que eu estou gravando, tem caído de maneira expressiva. O SPTW caiu bastante ontem. E o KNRI, que é outro fundo importante, também tem apresentado queda. E esses não são os únicos. O IFIX, como um todo, tem apresentado queda ao longo dos últimos dias. Tem muitos investidores que são, vamos dizer assim, marinheiros de primeira viagem, não participaram ainda de um mercado, vamos dizer assim, em queda. Eu acho que essa queda é mais do que natural, de novembro para cá. Aliás, ao longo do ano passado todo, a gente teve uma valorização mais intensa de novembro para cá. É algo natural. Mas eu trouxe aqui o professor Baroni para comentar mais a respeito dessa queda dos fundos imobiliários para você. Mas antes, eu tenho um convite para te fazer. Nós, aqui da Suno, temos o nosso Telegram, que está bombando mais de 65 mil pessoas. Só falta você. Está o link aqui na descrição. Se inscreve lá. E também, por favor, já dá aquele like. Se inscreve no canal para acompanhar sempre a gente por aqui. Com vocês, o professor Baroni. Muito bem, Tiago Reis. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para falar sobre o mercado. Essa semana foi bem agitada. No começo da semana, falamos sobre a queda do MXRF. Ontem, falamos do XPLG, mas notem que no vídeo de ontem, eu já havia sinalizado de que eu estava sentindo aí já um movimento mais forte de correções em alguns fundos imobiliários, principalmente aqueles mais líquidos. E essa correção chegou. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que lembrar que o ano passado foi muito bom para os fundos imobiliários. Uma alta do IFIX na ordem de 36%. E se vocês colocarem uma lupa, vão perceber que teve um forte movimento de alta de setembro para cá. Então, especialmente no final de dezembro, onde foi intensificado os movimentos de alta com sucessivos pregões positivos. Se não me engano, foram mais de 20, 25 pregões positivos sucessivos. Então, é natural que a queda em algum movimento ocorra. Como a gente sempre fala no mercado, sobe de escada e desce de elevador. E foi isso mesmo que aconteceu. Foram vários movimentos de alta e, de repente, a correção veio forte. Mas essa correção nem veio tão forte assim. A gente percebe que, no início da manhã, foi realmente acentuada. A gente teve vários movimentos de vendas em vários fundos. Mas, depois, ali no início da tarde, até o fechamento do mercado, foi bem mais suave. Foi recuperando gradativamente. Óbvio que o volume foi bem maior do que a média. Em torno de 5, 6 vezes mais do que a média que normalmente acontece no dia. Mas é natural, pessoal. Acho que o movimento de mercado corretivo é sempre saudável. Porque ele mostra para os investidores que nós estamos dentro de um universo de renda variável. Estamos dentro de um universo onde há realmente correções e correlações com outras variáveis de mercado. O que realmente chamou atenção na correção de hoje é que a Bolsa, os juros futuros, não andaram muito sintonizados com o movimento de fundos imobiliários. Então, nos parece que foi um movimento específico. E é bem natural, muitos fundos de fundos abrindo o ano, já realizando lucro, para já começar a engordar a renda do semestre. Desse semestre, agora do primeiro semestre de 2020. Então, em outras palavras, não teve nenhum movimento atípico. Eu acho que foi normal. Por incrível que pareça, são movimentos normais de mercado, são correções normais de mercado. Se a gente coloca uma lupa histórica nos fundos imobiliários como um todo, não só no IFIX, nós vamos perceber que é natural que ocorra correções em alguns momentos, especialmente depois que há forte alta. Então, foi um movimento sistêmico, mas eu queria aqui destacar com vocês três fundos específicos, até a pedido do Tiago Reis. O primeiro deles é o KNRI, que é a renda imobiliária, que é um dos maiores fundos do Brasil, com patrimônio de 3,5 bilhões de reais, praticamente 150 mil investidores. Uma vacância residual de 5%, sendo os contratos 55% típicos e 45% atípicos. 85 contratos de locação com 50 locatários diferentes. Então, você veja, é um fundo que tem um patrimônio bem robusto e tem aí, encaixa em torno de 650 milhões de reais, apesar de que 430 milhões já estão comprometidos com negócios que foram firmados pelo gestor. Então, veja a robustez do fundo. E como ele é muito líquido, muito grande, é natural que há um giro mais intenso aí no mercado. Outro fundo também que o pessoal perguntou bastante aí é do HGLG, que é o CSHG Logística. Um fundo também de 2,2 bilhões de reais, praticamente 138 mil cotistas, uma vacância em torno de 6,8% e ele tem 14 imóveis. Curiosamente, desses 14, dois deles concentram praticamente 50% do portfólio, que são os imóveis da Volkswagen em Vinhedo, na região de Campinas e São Paulo, e o imóvel das Lojas Americanas em Uberlândia, Minas Gerais. Um fato curioso sobre a HGLG especificamente é que há aí uma iminência de uma emissão na ordem aí de 1,4 bilhão de reais, ou seja, ele vai aumentar quase 80% e o preço, o suposto preço da emissão, em torno de 155 reais. Então, veja que me espanta muito mais, às vezes, o movimento de alta do que a correção. A correção me parece muito mais adequada com a realidade e o contexto do mercado hoje do que qualquer outra coisa. Então, sempre eu gosto de fazer essa provocação. Será que a pergunta não é por que subiu tanto? Eu acho que a correção acaba sendo, como o próprio nome diz, colocar os pingos nos is, reajustar. Apesar de que é inevitável que possa ocorrer movimentos futuros no curto prazo, de mais correções, ou mesmo voltar para o patamar anterior. Ninguém sabe, né? E não cabe a nós aqui também fazer nenhum tipo de previsão. Acho que o mais importante é que vocês entendam que é um movimento natural de mercado. Agora, um outro fundo também que o pessoal questiona muito é o SPTW, que é o São Paulo Downtown. Esse sim tem uma particularidade. Ele caiu bastante. Aí chegou a ser negociado mais de 120 reais. E agora aí chegou a perto de 80. Esse fundo, ele passou por um processo diferente. Ele tinha dois ativos no portfólio. Um imóvel locado... Os dois imóveis locados para Atento, que é uma empresa de call center. Um deles no Belenzinho e outro deles na região ali da Libro Badaró. Lembrando que o imóvel de Belenzinho foi vendido, isso mesmo, por 52,8 milhões de reais. Que isso representa quase 30 reais por cota para uma empresa para incorporar aquela área, né? A Diálogo Engenharia que vai incorporar e vai fazer um empreendimento lá residencial. E aí entra agora uma questão que muitos investidores, e eu sempre bato nessa tecla, que todos os fundos, quando começam a desfazer de patrimônio e começam a misturar rendimento com amortização, ele acaba gerando no mercado uma assimetria muito grande e muitos investidores, especialmente os novatos, começam a acreditar ou entender que aquele rendimento alto, ele é recorrente. E na verdade, não é. Aquele rendimento, ele tem uma parte que é amortização e uma parte que é rendimento, que é o aluguel. Esta amortização é uma devolução de capital. E aqui eu quero destacar que o valor patrimonial, salvo engano, do SPTW, no último informe mensal, estava na faixa de 75 reais. E ele vai devolver capital. Então é natural que ocorram essas modificações no valor patrimonial e é se esperar que ocorra também no mercado secundário. Mas essas assimetrias acabam sempre ocorrendo. então é importante que os investidores fiquem atentos a esse ponto. O fundo, esse ativo foi vendido abaixo do valor de aquisição lá em 2013. Então isso não é lucro imobiliário, é amortização mesmo. É devolução de capital que inclusive os investidores têm que abater dos seus próprios preços médios. Bom, então é isso aí, Tiago Reis. Eu quero aqui então concluir esse vídeo dizendo que a correção do mercado é saudável. É importante que os investidores aí, principalmente os novatos, entendam que são movimentos que irão sempre ocorrer. A gente não sabe quando e na intensidade, mas sempre irão ocorrer. As correções de mercado são saudáveis para mostrar que aqui estamos num universo de renda variável e é assim que funciona. Tiago Reis, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado, professor Baroni, mais uma vez pela sua querida presença. E meu amigo, se você gostou desse vídeo, já dá aquele joia, se inscreve no canal. Eu tenho um convite para você. Se você se interessa por fundos imobiliários, eu te convido a assinar aqui as carteiras recomendadas da Suno para que você possa investir com mais inteligência e assertividade em fundos imobiliários. Está o link na descrição aqui abaixo.